Música Ei galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Eu me chamo Márcio, hoje são 7 de julho de 2024, domingão, exatamente 11 horas e 47 minutos. Gostaria de agradecer ao nosso bom Deus por estar me dando saúde para gravar mais um vídeo aqui para vocês. Galera, eu estou aqui no bairro de Cantagalo, pertencente aqui a Rio das Ostras, aqui a pracinha logo à frente. Aquela ali é a Estrada Califórnia, te leva para vários sítios aqui de Cantagalo. Vamos seguir aqui, estou na estrada, professor Leandro Faria Sarzedas, caminhando aqui, já bem aqui em frente à Praça Valdemar Alves Barcelos, essa praça aqui, tá? E aqui à minha direita, deixa eu mostrar para você. Aqui à minha direita aqui, eu tenho aqui a Escola Marinete, bem aqui à direita, Escola Municipal Marinete Coelho de Souza, tá bom? Vamos pegar aqui, vamos atravessar a estrada professor Leandro Faria Sarzedas, tem um posto da polícia aqui, logo na entrada da praça. Vou mostrar a praça aqui para vocês e o que tem aqui próximo, né? E eu tenho vídeo para mostrar, daqui a pouco eu vou rodar o vídeo aqui, as ruas aqui por trás da praça, mostrando alguns imóveis para vender, tá? Fique ligado aí no vídeo, daqui a pouco eu rodo esse vídeo, ó, aqui já tem esse galo aqui, ó, representando o bairro, né, o nome do bairro, né? Tem o Coreto aqui, ó, né? Tipo, típico, né, de cidade, né, pequena do interior mesmo, né? Tem o pessoal vendendo caldo de cana aqui, ó, na praça. Bem aqui, ó, e Salgadinho também. Ponto de ônibus aqui, agora há pouco passou, passou a van, a van 03, a van 03 sai lá perto de casa, Jardim Miramar, tá? Jardim Miramar, cidade praia, vem pra cá, passa aqui no Jardim Penta Galo. Tem uns produtos aqui, ó, de madeira aqui, artesanal vendendo, né? Salgadinho vendendo ali aqui na praça, ó, praça, Valdemar Alves Barcelos. Desenvolta aqui da praça, você tem uns comércio aqui, ó, comércio aqui, ó, hoje tá fechado o dominão. Lembrando que eu levei 25 minutos da praça José Pereira Câmara até aqui, ó, de carro, até a pracinha aqui, ó, os brinquedos, as crianças brincarem aqui, ó, eu levei 25 minutos, tá? Lá da praça José Pereira Câmara até aqui. Domingo, né, não tinha trânsito nenhum, não sei, dia de semana, como é que, quanto tempo eu levo até aqui, né? Se quiser, com certeza deve demorar um pouco mais. E, ó, só avisando que a internet aqui não, o meu, a minha internet da Vivo, ela não funcionou, não tá funcionando, tá bom? Tentei ver a temperatura pra vocês e não consegui, ó, aqui à direita aqui você tem uma loja de descartáveis aqui, ó, tem um horto também e produto pra agro ali e uma loja de roupas, tá? Mais à frente tem mais comércio ali, tudo em volta aqui da Praça Valdemar Alves de Barcelos, ó, praça aqui principal aqui do bairro Cantagalo, tá vendo? Vamos dar a volta aqui, ó, quero mostrar ali, onde a gente daqui a pouco vai almoçar. Aqui, ó, vamos caminhar mais pra cá. Lembrando que Cantagalo é um bairro, né? Daqui de Vidas Ostras possui, segundo o último censo de 2022, ele tem 1.125 habitantes, tá? Bairro aqui, ó, deixa eu vir aqui, no finalzinho aqui, pra mostrar pra vocês onde a gente vai ir. Uma opção, né, de ir pra almoço, eu sei que vem passear aqui, tem esse restaurante aqui, ó, Sabor da Roça, tem essa entrada aqui, né? Daqui a pouco eu mostro tudinho lá dentro pra vocês, a gente vai almoçar daqui a pouco lá. Tem essa entrada aqui, tá vendo? E tem uma outra entrada, já já eu vou te mostrar a outra entrada, eu quero mostrar mais coisas pra vocês aqui em volta da praça. Tem essa loja aqui voltada pro agro, né? Aqui, ó, a lojinha aqui, tá vendo? O chapéu, a botina aqui, ó, uma loja de material de construção também, bem sortida, né? Bem sortida. Mais à frente aqui, você tem um sacolão e uma farmácia. Já comprei minha de pirona aqui, ó. Uma farmácia aqui, ó. Mais em volta da praça aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês o mercado, o mercado Cantagalo aqui, ó. O mercado Cantagalo aqui, ó. Já entrei aqui, já dei uma olhada nos preços. Não tá muito diferente do que a gente encontra lá no centro de Rio das Ostras, não, tá? Tá bem parecido. Aqui, ó. O pão francês, por exemplo, você encontra 12,99 o quilo, né? Não é a unidade. O leite, o leite único que eu achei, o leite macuco, por 6,99 o litro. Aqui tem um posto de saúde aqui, ó. Posto de saúde. Deixa eu passar pra cá. Pra não atrapalhar aqui, ó. Tem estacionamento aqui em volta da praça também. Aqui, ó. O posto de saúde aqui de Cantagalo, aqui, ó. Frente à praça, tá vendo? Mais à frente aqui tem a papelaria. E uma barbearia aqui também, ó. Tem um comércio variado aqui em volta da praça, tá? E também ali, dentro do mercado, eu achei a Coca-Cola de 2 litros, 250, 9,49. Aqui, ó. Mais lojas de roupas aqui, ó. E a banana prata, 4,50. Não tá muito diferente, não. 4,50 é o preço da feira lá. Aqui, ó. Agora o outro lado aqui da... Da pracinha aqui, ó. Tá vendo? Tem o caldo de cana ali na frente, à esquerda aqui, ó. Da tela. E aqui, tá à direita, é o mel, ó. Mel, banana, ovo. Mas vamos cortar aqui. Eu tenho mais um restaurante aqui pra mostrar pra vocês. É o restaurante Cantagalo, aqui, ó. A melhor comida mineira, é o que diz ali, ó. Tá vendo? Aqui, é... É a comida sem peso. Se observe, tá escrito aqui, ó. É, mas é sem pesar, tá vendo? É sem peso. Como é que se diz? E aqui, ó. Você tem ali, ó, na esquina. Já dei a volta praticamente na praça. A internet que eles parecem que usam aqui a Gigalink, ali, ó. Gigalink. Vamos pegar essa estrada aqui, ó. Eu quero mostrar outra entrada do restaurante Sabor da Roça. Essa aqui é a estrada Califórnia. Te leva pra vários sítios. Aqui de Cantagalo, né? Você pega essa estrada aqui. A estrada Califórnia é muito conhecida, né? Aqui à esquerda você tem o centro de apoio rural. Centro de apoio ao produtor rural aqui, ó. À esquerda. Lá em cima, né? E aqui você tem a outra entrada do restaurante Sabor da Roça, tá vendo? E à esquerda aqui, um móvel vendendo, ó. Mais um móvel vendendo. Deixa eu pegar o telefone dele aqui. Chegar mais perto, porque, ó. O móvel vendendo ali em cima. Tá bem alto, né? Aqui, ó, o telefone dele aqui, ó. DDD 22998343028. Ou DDD 229981119425. Tá vendo? Aqui você pega a entrada, a segunda entrada pro restaurante Sabor da Roça. E aqui a gente chega, finalmente, aqui na portaria, né? Na recepção do restaurante. Vou dar um pause aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando tudinho lá dentro aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, passando aqui em frente, a Praça Valdemar aos Barcelos. É a praça aqui de Cantagalo, né? A praça principal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente acha alguns imóveis aqui nas ruas laterais. Aqui é a praça. Né? Aqui até a praça. Vamos virar na próxima à direita, Vera. Vamos virar ali à direita. Uhum. É a rua projetada. Pra gente ver se encontra algum imóvel, tá bom? Aqui, ó. Vamos virar aqui à direita. Ali você tem o restaurante Sabor da Roça, ali, ó. Mas vamos virar aqui, ó. Essa ruazinha aqui à direita. Essas ruas ali, vamos passear pelas ruas laterais, próximas à praça principal, né? Ver se você acha algum imóvel. Aqui, vamos em frente aqui, ó. Aqui, ó. Já achamos aqui à direita, ó. Vende-se este imóvel. DDD 22981152933. Tá vendo? Lá em cima, ó. É um zap, tá? E embaixo também, ó. DDD 22981152933, também. Será que esse daí é a mesma coisa? Aqui, ó. O mesmo telefone. Vende-se este imóvel. DDD 22981152933. Já nessa primeira rua aqui, ó. Tem mais? Tem mais ali, ó? Tem. Aqui, ó. Tem mais imóvel aqui, ó. Pra gente filmar pra vocês, ó. Casa Avena, bairro Cantagalo. Isso, para. Próxima praça. DDD 2299962-0871. Aqui. No número 5, ali. Vê se dá pra você pegar lá, ó. Ali, ó. Alugo Kitnet ali, ó. E escritório. E escritório. DDD 22997799133. Tá bom? Entrou na primeira rua depois da praça e depois é aquela ali, ó. Primeira esquerda. Aí aqui vai direto? Vai direto. Vamos direto. A gente vai passar em frente a essa rua aqui, ó. Rua das Palmeiras, tá? É a rua do colégio, né? A rua da Escola Municipal Professora Marinette. E a gente vai passar em direto também da outra rua lateral à Escola Municipal. Que é essa aqui, a direita à frente aqui, ó. Enquanto isso, a gente vai lendo alguns comentários, né? Aqui, ó. Essa aqui é a outra rua lateral à Escola Municipal. Vamos em frente aqui, ó. Marisete Ferreira colocou assim, ó. Olá, Márcio. Abraço na Vera. Sigo vocês há algum tempo. Pois tinha interesse em mudar-me pra cidade. Consegui um apartamento e agora estou aqui e aí. Sou de Cachoeiras de Macacu. Gosto do canal, pois vejo como utilidade pública. Obrigado aí, Marisete. Obrigada. Obrigado, tá, Marisete? Aqui, ó. Vendo esta casa aqui, ó. DDD 22997047182, ó. Número? Não tem. Não tem o número. Não tem o número. Mas vamos em frente aqui, velho? Ah, o moço vai ter. Entrou aqui, vai. Pode ir. Depois que você pregou a rua projetada, você vira. E depois que passou das ruas, duas ruas laterais à Escola Municipal, você virou a esquerda, tá? E agora a gente vai virar a esquerda novamente. Essas ruas, a gente tentou achar o nome no Google Maps, mas não tem o nome, não. Tá como projetado aí. Vamos virar a esquerda aqui, ó. Vamos virar a esquerda aqui, ó. Para a gente voltar lá para a praça, ó. É a área rural aqui de Rio das Ostras, né? Solange Santos colocou assim, boa tarde, Márcio e Vera. Sempre vejo seus vídeos. Solange dos Santos de Volta Redonda. Um grande abraço para você e para a Vera. Outro abraço. Obrigado, hein? Um abraço para você também. Vamos virar aqui a de esquerda, para a gente voltar lá para a praça, tá? Fazendo um tour com vocês aqui em Cantagalo, ó. Ainda sabe que é por aqui, não tem terreno, né? Você vem em casa, vendendo. Só em casa, vendendo. Estranho, né? O Beto Rádio Amador colocou assim, tem um hospital público aí bom? Fala dos hospitais, não adianta o lugar ser bonito e na hora da emergência ter que ir para o Ferreira Machado em Campos. Ó, o Beto Rádio Amador, eu vejo muita reclamação no hospital público aqui, tá? Vejo muita reclamação. Vamos ver. Vamos ver. Valeu. Deixa você ir. Tá bom, Beto Rádio Amador? Vamos ver com essa mudança de gestão agora no final do ano as coisas melhoram, né? Aqui, galera, estamos voltando aqui, ó. Pegando a rua lateral, a escola municipal, professora Marinette, aqui, ó, o muro dela, aqui, ó. Já para voltar para a praça. Gláucia Regina colocou assim, vamos, galera, Marcio não deixa ninguém desavisado. Assistindo o canal e dando like. Obrigado, Gláucia. Aqui, ó. Estrada. Estrada, o nome dessa rua aqui. Não, mas a estrada do professor Leandro Sarzedas é aquela ali, é a principal. Ah, então por que que está o nome aqui, né? Não sei, é. Estranho. Rosânia França colocou assim, boa tarde, Marcio, parabéns por mais um vídeo abençoado. Abraço para você e para a Vera, hein? Obrigado, Rosânia. Um abraço para você também. Um abraço para você. E o Roberto Júnior, muito bom vídeo, passei quase um mês aí na cidade, gostei muito e vocês me ajudaram a conhecer a cidade, a cidade com seus vídeos. Obrigado aí, Roberto Júnior. Obrigado mesmo. Voltamos na praça. Aí, voltamos aqui para a praça, tá vendo? Vai dar. Voltamos aqui para a praça, atendendo aí o pedido de vocês aí, ó. Vamos voltar para o vídeo aqui. Tchau, tchau. Galera, estamos entrando aqui na parte, né? Do almoço aqui, ó. O buffet aqui deles, aqui, ó. Como eu falei, R$70,00 o quilo, né? Com direito a churrasco aqui, ó. Um buffet bastante variado. Vera já está ali, ó, no pratinho dela. E é só ser feliz agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É só ser feliz. Depois eu vou dar mais informações aqui sobre piscina, pedalinho, pesca e pague. Aqui, ó. Aqui, aqui. Rabada. Rabada, né? Carne assada. Carne assada. E? Galinha da roça. Galinha da roça, é. E as saladinhas aqui, ó. Para quem curte, né? Bom, vou dar um pause aqui para tirar meu pratinho aqui, né? É, galera. Já acabamos de almoçar ali. O restaurante fica bem naquela área ali e a entrada ali, ó. Tá vendo? Como eu falei, foi R$70,00 o valor do Selvcerpio, o quilo, né? Com direito a churrasco, né? Lembrando que esse vídeo aqui é um pedido aqui do André Silveira, do Vanderson Gregório, do Ezio Sodré e do Márcio de Madruga. Todos eles pediram para filmar ou Cantagalo ou área rural. A gente está aqui hoje, né? Filmando aqui para eles e para vocês também. Tá legal? Ó, estamos aqui já no lago. Nesse lago aqui. É, o lago, o lago aqui tem o peixe que pague, né? O peixe que pague, né? Você quiser usar aqui o lago para pescar, pode pescar sem pagar nada. Só paga o peso do peixe que você pegar, né? Aqui, ó. E tem a área aqui dos pedalinhos aqui, ó. Em volta do lago aqui. O pedalinho, você paga R$15,00, né? Para passear nele por 10 minutos. Dá para andar dois adultos e uma criança aqui. Tá legal? Preço do pedalinho. O sítio, ele funciona aos sábados, domingos e feriados. É de 9 às 17, tá? E tem Wi-Fi aqui no sítio. É o que salvou a gente, porque a nossa internet da Vivo, dados móveis, ela não funciona aqui em Cantagalo. E o detalhe é que não pode trazer a caixa térmica. Tá legal? Está um aviso bem grande ali na frente. Proibido trazer a caixa térmica. Aqui, ó. Você tem também a área aqui da piscina aqui também, ó. Da piscina. Você, para quiser usar a piscina, o adulto paga o valor de R$15,00. E crianças de 4 a 8 anos pagam o valor de R$10,00. E tem o bar aqui, ó. O bar aqui, atendendo quem fica aqui na piscina, tá bom? É isso aí, ó. O sítio sabor da roça. Vale muito a pena aqui me visitar. Você que quer sucia, ou quer paz, tranquilidade, vem para cá, né? Passar o dia aqui. Eu recomendo. Na verdade, eu recomendo aí para vocês, tá bom? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aqui do vídeo, né? Não esquece de se inscrever aí no canal. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um excelente final aí de domingo para todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Valeu. E até o próximo vídeo.